Eita, caminhoneiro amigo Quem não conhece o caminhoneiro amigo Que sem temer o perigo vai repondendo o progresso Rei do volante, predestinado ao transporte Deus que te dê muita sorte na partida e no regresso Caminhoneiro amigo Subindo serra e coxilha Cruzando vila e cidade Sentindo saudade da sua família Caminhoneiro amigo Subindo serra e coxilha Cruzando vila e cidade Sentindo saudade da sua família Deus te acompanhe, caminhoneiro amigo Caminhoneiro Tem duas casas no mundo Uma fica, a outra anda Esta que anda é o caminhão que ele tem Na que fica mora alguém Que no seu coração anda Caminhoneiro amigo Caminhoneiro amigo Valente e coxilha Valente e coxilha Valente e coxilha da estrada Ele zombando da morte Fazendo transporte Sem medo de nada Não durma na direção Não durma na direção Não durma na direção Caminhoneiro Caminhoneiro amigo Que leva a vida rodando Seu caminhão vai gemendo Subindo e descendo Partindo e chegando Caminhoneiro amigo Que leva a vida rodando Que leva a vida rodando Seu caminhão vai gemendo Subindo e descendo Partindo e chegando Um abraço do Teixeirinha Para os caminhoneiros do Brasil Cominhoneiro amigo Cominhoneiro amigo Que leva a vida rodando Cominhoneiro amigos Cominhoneiro amigo A CIDADE NO BRASIL Eu sou motorista que vivo lutando, enfrento o volante a fase 10 anos Não tenho parada, tô sempre viajando, faço viagem longa, alegre cantando Eu sou cuidadoso e não facilito, faço estrada ruim, lugar esquisito Com o auxílio ansioso ele ronca bonito, fiz uma buzina só pra ver o brilho Se a estrada é praia, aproveito a corrida, só passo a segunda quando é na subida Se ela foi brava, passo a reduzida, tenho fé no brete quando é na descida Se o tempo revorca e forma temporal, eu fecho a vidra, saio e deixo rodar Chuva e tempestade não me faz parar, porque viajo muito na estrada oficial Eu faço transporte pra muito lugar, saio de São Paulo e vou pro Paraná Passo no Rio Grande e em Minas Gerais, eu só faço entrega e quero voltar Pra fazer corrida eu tenho coragem, as estradas longas é minha garagem De todos os colegas eu levo vantagem, sou sempre o primeiro a regressar de viagem O patrão estima e me dá garantia, é porque sou forte e viajo noite e dia Em toda cidade que tem freguesia, eu faço entrega da mercadoria Em todas as viagens eu sou muito franco, se recebo em cheque, desconto no banco Enche o porta-luva, tem dinheiro em tranco, eu corto pra empresa no primeiro arranco O valente motorista é o soldado do progresso Quando sai fazer a viagem, só Deus quem marca o seu regresso Enfrentando o sol de agosto, a chuva e frio às vezes com o excesso Criatura de coragem, pelas estradas uma boa viagem Por sua vida, Deus eu peço Com destino a Mato Grosso, um caminhão muito carregado Com quatro metros de carga, quando precisa muito cuidado E um corte da rodovia pelo espelho viu encostado Um carro pedindo pista, devido a estrada o bom motorista Só atendeu num trecho alargado O carro passou na frente e deixou de pôr a visão tapada Parou e ficou esperando pra no chofer dar uma chateada Você pelo jeito pensa que eu levo a vida sem fazer nada Está sempre prevalecendo, porão meu carro ser mais pequeno Você parece o dono da estrada O chofer a responder, o senhor permita me ser e sejo Transporta o medicamento, sua família eu também protejo Lugar de menos recurso pra dar conforto Eu também pelejo Pra levar pros filhos seus Lá bem distante deixei os meus Há mais de um mês que eu não os vejo Eu não sou dono da estrada conforme disse o cidadão Mas ela pra mim pertence que meus impostos legais estão O moço do automóvel abraçou o chofer e apertou a mão Jesus que esteja contigo Que hoje em diante sou grande amigo De motorista de caminhão Amém Vivo viajando sou um motorista Esta minha vista conhece riqueza Admiro matas, rios, cachoeiras Lá nesse ladeira tudo é natureza Ao longo da estrada devido a distância Mal a vista alcança um pico de serra Nuvens azulada com a brisa desloca Parece que chocam nuvens com a terra Se for necessário encerra ou ladeira Engrenho a primeira se o motor pedir O motor sentindo o peso da carga O cano descarga só falta explodir Muitos ouvem isso e tem satisfação Ver um caminhão e um rei no volante Mas não sinto tanto mais prazer em mim Também fui assim quando principiante Em certas pensões que existem na rota Em geral se nota a grande humildade Vem a garçonete e me lhe sorrindo Estava sentindo bastante saudade Isto dá um toque em meu coração Devido a expressão dessa voz amável Sei que esse carinho não é natural Mesmo assim será indispensável O maior martírio de um viajante Um alguém distante da mente não sai A esposa que aguarda por um telegrama Um filho que chama no sonho papai Em minha existência tem marcos saudosos Outros dolorosos de angústia e transtorno Como passa os marcos da quilometragem A vida é uma viagem, porém sem retorno Quem viaja o Brasil de ponta a ponta Nem no dedo a gente conta Os caminhão de transporte Como é bonito ver um caminhão roncando Um brasileiro guiando Vai do sul e vem do norte Vai rodando, escoando a produção É o progresso da nação Aumentar de hora em hora Ronca o gigante deslizando sobre a pista O valente motorista O valente motorista sofre calado Vai chorando, saudade pra trás E vai chorando, saudade pra trás deixando Na poeira da estrada É só ao outro que tem alto Que tem alto bonitão Ao passar um caminhão A cena é muito gentil Note bem que no carro de transporte Vai um brasileiro Do progresso do Brasil Reze a Deus que proteja o bom chofé Quando ele for ouviu Pro interior e pro interior Pro interior e pra cidade Ele é humano Nosso irmão é nossa gente Seu coração é valente Mas tem amor, tem saudade De adiante ver um caminhão tombado Um motorista esmagado Por debaixo do cargueiro Então a cruz com o vixi lá da pista Que descansa o motorista Do progresso brasileiro Seu motorista sei que a tua vida é dura Mas a tua arma é pura Igual ao céu cor de anil Se não fosse pela força do teu braço O progresso era um fracasso Que seria do Brasil Rindo, chorando, levando o Brasil pra frente Esse grande continente Cada vez tem mais valor Leva contigo o motorista brasileiro São Cristóvão Padroeiro Teu zeloso guardador Motorista de táxi Motorista de táxi Que gostou do meu benzinho Motorista de táxi Vai seguir outro caminho Motorista de táxi Que gostou do meu benzinho Motorista de táxi Vai seguir outro caminho Eu passei na casa dela A porta estava fechada Será que eu tá motorista Já levou a minha amada Motorista meu amigo Compreenda minha dor Não me leve essa garota Ela é o meu amor Motorista de táxi Motorista de táxi Que gostou do meu benzinho Motorista de táxi Vai seguir outro caminho Motorista de táxi Que gostou do meu benzinho Motorista de táxi Vai seguir outro caminho Eu passei na casa dela A porta estava fechada Será que o da motorista Já levou a minha amada Motorista meu amigo Compreenda minha dor Não me leve essa garota Ela é o meu amor Motorista de táxi Que gostou do meu benzinho Motorista de táxi Vai seguir outro caminho Motorista de táxi Que gostou do meu benzinho Motorista de táxi Vai seguir outro caminho Motorista de táxi Vai seguir outro caminho Motorista de táxi Vai seguir outro caminho Motorista de táxi A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pela estrada vou rodando e cantando esta canção Conduzindo a boiada vou rompendo de caminhão Mas comigo fica sempre machucando o coração A saudade do berrante ecoando pelo sertão Adeus minha mula vai, adeus, adeus meu alação Adeus tempo que passou, adeus, adeus poeira no chão Adeus minha feira ou nada, adeus, adeus tempo passado Dois peço boiadeio eu, sozinho levo meu gado Pela estrada vou rodando E cantando esta canção Conduzindo a boiada vou rompendo de caminhão Mas comigo fica sempre machucando o coração A saudade do berrante ecoando pelo sertão Adeus minha mula vai, adeus, adeus meu alação Adeus tempo que passou, adeus, adeus poeira no chão Adeus minha feira ou nada, adeus, adeus tempo passado Dois peço boiadeio eu, sozinho levo meu gado Eu sou motorista e tenho um caminhão É um treze e treze todo amarelado Sempre dirigindo com muita atenção Cortando o Brasil em todos os estados Tem meu São Cristóvão pra minha proteção E no porta-lua um trinta carregado Na minha cabina eu não deixo não Sem mulher bonita, juntinho a meu lado Sebastião Velote e José Velote Vamos cortando o estradão de Goiás Chega o chulé Luiz Gonçalves Saí de São Paulo no meu mercedão Fazendo transporte pra Minas Gerais De lá fui pra frente só cortando o chão Em poucos minutos estava em Goiás Ando no asfalto, ando no estradão Levando de tudo trigo e cereais Entrando em Brasília com grande emoção Pois é, é quem manda em todas as capitais Sempre viajando na minha profissão Ando no Brasil sempre lado a lado Eu sou cuidadoso na minha direção Entre meus colegas eu sou arrespeitado Gosto de mulher e tenho paixão Por pouca coisinha fico apaixonado Mas de uma coisa eu não deixo não De ser motorista de um Brasília amado E aí 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 Alô motorista de caminhão Uma homenagem que fiz pra você Você é um soldado do transporte Por você tenho admiração Para saudar e aceitar um abraço Alô motorista de caminhão Motoristas de todo o Brasil Aquele abraço de Osmano e Manito Vamos chorando e saindo Você que agora está viajando E neste instante com rádio ligado Aceite um conselho deste seu amigo Viaje tranquilo e com muito cuidado Pois tem pela frente uma longa jornada Esposa e filhos te esperam no lar Em minha canção vou pedir adeus Pra todo momento te acompanhar Motorista de esse nosso imenso Brasil Osmano e Manito lhe oferecem essa canção de presente Uma boa liagem motorista amigo Eu também um dia já fui carreteiro Fui caminhãozeiro e me orgulho em contar Com o meu gigante na estrada barrenta Eu vi muitas vezes a noite chegar Até quatro dias já fiquei parado O carro atolado em pleno sertão No estado gaúcho a Belém do Pará Transportei riqueza da nossa nação Alô motoristas amigos deste Brasil afora Aquele abraço de Osmano e Manito E São Cristóvão lhe proteja meu irmão Hoje é diferente motorista amigo Talvez o perigo até aumentou Pois na longa faixa do asfalto onde passa Você pisa mais um acelerador Deve ter cuidado com a velocidade Siga o seu caminho com fé e coragem Dessa São Cristóvão livrar dos perigos E quem passa sempre uma boa viagem Eu sou motorista e estou sempre viajando Com meu caminhão cortando as estradas Vou de sua norte passando fronteira Na sua cabine eu passo pousada Eu sou cuidadoso, respeito os colegas Eu nunca dirijo o carro em contramão Não uso banguela porque é perigoso Não passo em lombada pois não dá visão O meu caminhão é forte e resistente Mas a minha vida vale muito mais Respeito as polícias em todo momento E principalmente fracas e sinais Quando eu vou entrando em qualquer cidade Vou devagarzinho, não assusto ninguém Pois se a escola respeita as crianças Hoje eu tenho lar e filhos também O bom motorista não fuma e não bebe A vida da gente é muito importante Já vi colegas morrer em serviço Retirando a vida dos seus semelhanos O meu São Cristóvão é meu protetor Me protege sempre a minha jornada Sem correr também vou chegando Pra rever a minha família adorada Eu sempre respeito a lei das estradas Não sou repreendido, não faço inflação Pela lei também sou respeitado Eu sou um caminhoneiro vão Assim vou viajando, fazendo transporte Olhando pra frente com muita atenção Me orgulho de ser motorista Me orgulho dessa provisão Com algumas mãos, com algumas mãos Não sou repreendido, não faço inflação A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai cumprindo o destino seu, você escolheu, esse é seu ofício Não tem domingo e feriado, está sempre ocupado com o seu serviço Você tem horas amarga, cuidando da carga é um compromisso Também não atore o pé, olhar de mulher pode ser feitiço Te desejo amigo do transporte, boa viagem e também muita sorte Quando tem alguém na radeira, na perna traseira evita o perigo Não dirija com nenhum rancor, conduz com amor, ó meu grande amigo O volante é sua sina, dentro da cabina é o seu abrigo Mas cuidado com certas donas, que pede carona pra viajar contigo Te desejo amigo do transporte, boa viagem e também muita sorte Pra você viajar sem receio, experimente o freio, meu bom camarada Não passe pela contramão e sem ter visão, nas grandes lombadas Na descida não use banguela, peça com cautela e com marcha engrenada Se o sono desmaia seu rosto, encoste num posto à beira da estrada Te desejo amigo do transporte, boa viagem e também muita sorte Esta moda é homenageando o nosso irmão da estrada O soldado do progresso E para o rei do volante, mandamento do motorista Mandamento do chofer O primeiro é muito bom É respeitar o sinais Pra não cair na infração O segundo mandamento Pra não fazer uma desgraça Quando estiver dirigindo Não abusar da cachaça O terceiro mandamento Deve ter muito juízo Anda com o freio ajustado Precando quando é preciso Ai, o quarto mandamento Vou falar como é que é Quando estiver no volante Não ouia para a mulher Ai, o quinto mandamento Atenção e segurança Perto do grupo escolar Ter cuidado com as crianças Ai, o sexto mandamento É sempre ser educado Respeitando a autoridade É sempre documentado Ai, o seto mandamento É não dizer palavrão Trata bem os seus colegas E não anda contra a mão O oitavo mandamento Na estrada e na cidade Ter cuidado e não rodar Com muita velocidade Com muita velocidade Vai com Deus e São Cristóvão Pra fazer boa viagem Ai, o oito mandamento Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto